Boa tarde pra você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas, segunda edição. Escola de Ariado promove projeto que arrecada a sucada eletrônica em parceria com a Associação Vida Viva de Alfenas. Família da Zona Rural de Ariado mantém viva a tradição de carro de bois. Bingo Beneficente será realizado neste final de semana em Alfenas e dinheiro arrecadado será para custear tratamento oncológico. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook e em nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais às seis e meia da noite. Até lá!